Olá combatentes do canal Aorte da Guerra, eu quero fazer esse vídeo aqui para dar uma explicada na situação do exército ucraniano saíram diversos relatórios de baixas, há quem diga que 2,5% da população do país já morreu nessa guerra um artigo do Voice of Europe está falando isso, eu até vou deixar aqui para vocês pode haver um pouco de exagero nisso, mas o fato é o seguinte, as baixas ucranianas são muito grandes a BBC brasileira fez um artigo falando em 70 mil mortes da Ucrânia, conversa, é no mínimo 5 a 6 vezes isso o que a gente está dizendo? Porque o volume de fogo despejado pela Rússia no campo de batalha é muito grande e a tática russa de economia de forças, eles aguardam aí o exército, as tropas ucranianas que estão em frente serem quase massacradas para poder avançar, então o que está acontecendo? os russos, em virtude disso, têm menos baixas do que os ucranianos eu considero um uso mais racional da tática militar, a gente vê um certo desespero aí da Rússia há quem diga que essa batalha de Rabotino aí, que eles tomaram uma vila, que eu falo sempre o tamanho de uma Coab menos de mil habitantes, custou mais de 20 mil soldados, 20 mil mortos do lado ucraniano se for isso é realmente um dos maiores desperdícios de vida desde as batalhas do Som e Verdun na segunda guerra mundial, a situação ali da Ucrânia realmente é catastrófica e por que a gente fala isso? Porque na verdade estão lutando dois tipos de guerra a Rússia luta numa guerra de atrito, eles querem atritar o exército ucraniano, eles dominam o passo de atrito e os ucranianos, eles lutam por reconquistar territórios então são buscas diferentes, por quê? Porque quanto mais os ucranianos apostam na sua tática, no seu objetivo que é reconquistar território, mais eles favorecem na tática russa que é uma taxa de atrito por que eu estou falando isso? Porque a Rússia espera os ucranianos virem com posições fortificadas em termos de trincheiras, dentes de dragão, campos minados limpeza de campo de tiro, campo de tiro muito bem preparado como é que a gente prepara um campo de tiro? Você seleciona os alvos e ajusta o alcance das armas tanto das armas automáticas e as armas de tiro tenso, quanto também das armas de trajetória parabólica ou elíptica, você deixa tudo amarrado, então você sabe quando o inimigo atingiu determinado ponto você sabe o que tem que fazer para destruí-lo, já está tudo pré-calculado tem gente que fala aí que a Ucrânia atingiu a primeira linha de defesa dos russos eu não acredito nisso, se for também não adianta nada, tem mais duas aí, ou mais a gente não sabe se são só três linhas, nada impede também que você tome uma linha e que ela seja reforçada, outra coisa nada impede que um campo que foi desminado possa ser reminado novamente, remotamente pelo inimigo os russos já tem material disso, para isso hoje em dia, os ucranianos também tem então o quadro é bastante sombrio, o quadro para a Ucrânia é bastante sombrio por que eu estou dizendo isso? porque a sua pensiva já dura 80 dias e não retomou nada praticamente de território essa é que é a verdade, você reconquistou muito pouca coisa hoje já se fala a boca pequena na quantidade de baixas e começa a se perguntar efetivamente se valeu a pena se confirmada essa história de que Rabotino custou 20 mil soldados então foi um desperdício enorme de gente aí para um alvo sem tanta validade militar a gente sempre raciocina assim em termos militares você até pode ter uma taxa de baixas que beira e catomb mas é necessário uma razão militar para isso a gente não vê razão em uma cidade como Rabotino mesmo a defesa encarniçada de Bakhmut que para mim foi o maior erro dos ucranianos em toda essa guerra essa defesa obstinada de Bakhmut, eles perderam boas tropas ali mesmo a defesa de Bakhmut não se justificava erros dos russos existem sim e aos montes na minha opinião, em termos táticos os maiores erros dos russos é não ir para cima é deixar essa guerra se prolongar mas a gente não sabe quais são os objetivos estratégicos e políticos ninguém sabe, é um fato se você ler qualquer articulista sério sério, que não torça pessoa que sabe o que está falando não esse monte de curioso que tem aí escrevendo bobagem, escrevendo e falando bobagem em vídeo mas se você pegar os analistas sérios nenhum deles sabe onde a Rússia quer chegar eu particularmente acho que a Rússia ela faz do tempo o seu maior ativo nessa guerra ela quer estender a guerra o máximo que ela puder de maneira que a economia da Europa e a OTAN se desgastem tanto que a gente não sabe quais sair do outro lado essa é outra coisa que a gente precisa conversar porque um dos efeitos colaterais dessa guerra é o fato de que pelas sanções do gás russo e a Alemanha a situação industrial da indústria da Alemanha está muito difícil em virtude do preço do gás eles estão importando o gás dos Estados Unidos que é muito mais caro e isso mata toda a competitividade da indústria então você tem duas coisas você tem por um lado o tempo que está favorecendo o russo porque a economia europeia está indo muito mal e do outro lado você tem o problema de que os ucranianos acabam favorecendo também por esses ataques quase suicidas que eles fazem contra as posições russas a gente vê um ou outro comentarista querendo dourar a pílula dizendo que agora vai ser mais fácil que a Ucrânia tomou rabotinho mas rabotinho não é nada é um fato, não é nada é uma aldeia minúscula minúscula então o que acontece qual é a opinião que a gente tem aí de por que os russos estão segurando tanto essa aldeia porque para eles de virtude da elevação da cidade e dos dispositivos defensivos compensa fazer uma defesa encarniçada você está destruindo muitas tropas ucranianas até porque a superioridade de fogos dos russos no local favorece eu não sei se os ucranianos já se tocaram que eles travam uma guerra diferente da dos russos o general Zalushin por algumas declarações aí parece que ele já percebeu isso mas ele não deve ter força aí para se sobrepor ao poder político que é o normal também nas guerras o poder, eu falo sempre que a política é o cachorro a guerra é o rabo é o cachorro que abana o rabo e não o contrário então seria muito estranho se o Zalushin se sobrepujasse e sobrepusesse ao presidente Volodymyr Zelensky que é realmente quem tem que mandar ali se ele está mandando efetivamente se não é OTAN a gente não sabe bom, falando de OTAN eu preciso falar uma outra coisa morreu um outro militar francês ontem no Iraque mais um, acho que é o terceiro ou quarto não sei somado às mortes de militares americanos em assistentes de helicópteros suspeitos dois generais também que tiveram desaparecimento misterioso a situação da OTAN na Ucrânia é bastante complicada está morrendo muita gente da OTAN eles espalham essas mortes aí atribuem a outros tipos de sinistro mas muito provavelmente esse pessoal está morrendo na Ucrânia vítima de mísseis russos ou seja provavelmente a Rússia está recebendo informações sensíveis de alguém de dentro do alto comando ucraniano com relação a posição desses militares de alta patente mas isso é assunto para outro vídeo até mais pessoal